Fala galera, tudo bem? Daí o Tambasco falando, hoje estou diretamente do Vili Studio. Bom gente, hoje eu tô aqui pra gravar com o meu amigo Ozeias e tô com o Michael também. O Michael trabalhou comigo, né cara? A gente trabalhou junto no Cates Barnea, não foi isso? Na época do acústico. Como a gente maltratava você, né cara? Mas eu só tinha 15 anos, eu merecia. Você tinha 15 anos, novinho. E os tiozão malvados, né? Eu mudei, viu cara? Será? Fica tranquilo, mudei. Você vai ver hoje. Até porque se eu não mudar, você vai dar um multi na mesa ali. A gente vai pôr um pouco mais de agudo que o normal. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o estúdio. Vocês conhecem a história do Michael Jackson? Que é aquela mesa que gravou o Thriller? Essa não é a mesa que gravou o Thriller. Mas essa mesa gravou quem? Gravou Djavan, já gravou Sandy, já gravou Renan Surpreis, já gravou Thales Roberto, já gravou Pedro Mariano. Por aí vai embora. E aí eu te digo, é a mesa que vai fazer o som das galáxias aqui? Não. São os profissionais. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a mesa é top. Tá? Então a mesa é top e o estúdio é top. Vem comigo aqui, vou mostrar o amplo que eu vou gravar daqui a pouco. Olha só o que eu vou gravar hoje. Então, esse mic aqui, galera, é um mic de fita. A gente não sabe nem o nome dele, mas sabe que ele é bom, entendeu? E os velhos 57, que nunca vai sair de moda. AC30, né? Vox AC30. Minha guitarra você já conhece, não vou nem mostrar. Agora já com iluminação, uma coisa mais bonitinha, preparada, maquiagem. Temos ali o produtor, faz tudo, né? Ele é o artista, o produtor, o cantor, o iluminador, o cameraman, ok? E o editor, e o editor depois. E o editor que vai lançar no canal, que ele é o dono do canal, ele é o empresário. E ele é o fã também, que no final ele também compra o CD dele. Exatamente. Então ele faz todos os papéis. No final da história somos todos assim, né? É verdade. Todos nós. Prazer estar aqui com as Eias. A ideia é que a gente faça melhor que isso, né? Sim. Esse é o momento em que eu desisto, pego minhas coisas e vou embora. Pegadinha. Vem daqui, ó. Vou embora. Vem daqui, ó. 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 Seis que ele confiou Eu não quero esperar em ti Seis que ele confiou Seis que ele confiou Seis que ele confiou Seis que ele confiou Essa conversa é maravilhosa Seis que ele confiou 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 Seis que ele confiou